Hoje, venho de falar dos leilões de imóveis. Será que faz sentido comprar casa num leilão? O processo é complicado? E que precauções devemos ter? Hoje vamos descobrir como funciona um leilão online, quais os benefícios, quais os espaços para comprar casa e que cuidados devemos ter. No final, vamos ainda explorar juntos um site de leilões. Vamos a isso? Praticamente toda a gente sabe isto. Mas para quem não sabe, um leilão é um método de venda onde os bens ou serviços são anunciados ao público presente e os interessados fazem licitações. Quem fizer a maior licitação fica com o bem ou com o serviço. O Eleilões é uma plataforma online em Portugal, criada pela ordem dos solicitadores e dos agentes de execução, com o objetivo de leiluar bens penhorados no âmbito de um processo de execução de dívidas, insolvência, divórcios, heranças e disputas legais. Desde a sua criação, em abril de 2016, tornou-se uma forma acessível e transparente de participar em leilões e qualquer cidadão pode aceder e utilizar o portal de forma gratuita. Aqui podemos encontrar uma vasta gama de bens para venda, imóveis residenciais e comerciais, veículos, equipamentos industriais, joias, objetos de seleção e até direitos, como créditos, cotas de empresas ou heranças. Todos os anúncios incluem descrições detalhadas, fotografias, informações legais e até documentação. Outra das vantagens dos leilões judiciais é que estes são supervisionados por tribunais, o que assegura a justiça e legalidade, oferece transparência e, frequentemente, garante que os bens são vendidos pelo seu valor de mercado. Quando o meio é colocado em leilão, é definido um valor mínimo, bem como a data e hora limites para serem apresentadas licitações. Por norma, o leilão inicia-se por 50% do valor base, mas a licitação só é aceita se for igual a 85% do valor base. No entanto, comprar um imóvel através do leilão pode representar uma vantagem tremenda para quem procura bons negócios. Muitas vezes é possível obter descontos de até 40% em relação ao valor de mercado. O El Leilões opera sobre rigorosas regulamentações para assegurar a segurança das transações e a conformidade com as leis portuguesas. Isto inclui medidas para proteger os dados dos utilizadores e garantir a legitimidade do processo de leilão. A transparência também procura ser assegurada, uma vez que o anúncio do imóvel disponibiliza uma breve descrição, a localização, os nomes dos executados, o número do processo judicial e os contactos do agente de execução responsável. No entanto, há que ter algumas precauções. Em primeiro lugar, os imóveis à venda no El Leilões não têm garantia, pelo que é importante verificar o seu estado de conservação, realizando uma visita ao imóvel. Em seguida, alguns imóveis não têm licença de utilização, pelo que os dados disponíveis na matriz poderão não corresponder à realidade. E, por fim, uma licitação não pode ser retirada, pelo que deverão ponderar se dispõem do capital para comprar um imóvel, fazer o pagamento dos impostos e assumir as despesas relacionadas com o registro. Para participar, é necessário registarem-se na plataforma. Podem fazê-lo com o cartão de cidadão, através da autenticação.gov, ou preenchendo uma ficha com os dados necessários e reconhecendo a assinatura perante um notário, antes de tudo meter o documento. Após a ativação da conta, podem navegar pelos anúncios, fazer licitações e, se ganharem, podem até completar a compra através do sistema de pagamento seguro da plataforma. Conforme prometi no início do vídeo, vamos aceder à plataforma e vou-vos mostrar como este processo funciona. E aqui estamos nós no website. O website é o e-leilões.pt. Convém verificar se estamos no website correto. E depois, conforme tinha dito, o primeiro passo é fazer login. Temos aqui o método alternativo, mas a maneira mais fácil é, sem dúvida e a mais rápida, o cartão de cidadão. Clicamos aqui, fazemos avançar. Estes são os dados que a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução vai pedir. Em seguida, inserimos o nosso número de telemóvel e o nosso filho. E pronto! Temos o login efetuado com sucesso. Como podem ver, é um processo muito simples para quem já se inscreveu no autenticação.gov. E depois temos aqui a página inicial. Aqueles são os eventos mais licitados, os eventos mais acedidos e os mais recentes. Existem, no fundo, três formas de pesquisar. Podemos ir aqui à barra de pesquisa e escrever aquilo que nós quisermos e fazer a pesquisa. Podemos escolher o tipo de bem que pretendemos adquirir e qual é a modalidade. Ou então, podemos ir aqui também por esta barra e escolher que tipo de bem é que pretendemos adquirir. Podemos ir a partir daí, mas aquela que é a minha forma favorita de encontrar aquilo que pretendo neste site é através deste botão. E que eu cliquei aqui em cima, que diz ver no mapa e em que no fundo nós agora podemos ir ver no mapa que bens e aonde é que eles estão disponíveis. E depois, vamos supor que, por exemplo, só queremos imóveis. Vamos aqui, selecionamos imóveis. Lê-lo online. E temos ainda mais filtros, o que será muito útil. Vamos supor que queremos, por exemplo, escolher um valor mínimo ou um valor base ou, por exemplo, escolher um imóvel com base naquele que é o lance atual, ou tipologia, ou distrito, ou por aí fora. Temos aqui estes campos todos e é só uma questão de virmos aqui e procurarmos. Inclusive, é se, por exemplo, forem à procura do número de processos, também podem depois vir aqui e inserir o número de processos e ele vai-vos levar aos bens que estão a ser executados nesse processo. Vamos então pesquisar um imóvel e ver se conseguimos encontrar aqui um achado. Ora, vamos pesquisar imóveis. Lê-lo online. Vamos ver um apartamento. T2. Em Maduzinhos, por exemplo. E com um valor base abaixo de 130 mil euros, por exemplo. O que é que temos aqui? Ora, muito bem. Então, temos aqui um imóvel. É um apartamento T2 em Maduzinhos, na Avenida Menedes, com 107 metros quadrados. Neste momento, o lance atual está em 139 mil 380 euros. O valor base era 149,653 e 55 cêntimos. O valor de abertura é 50% desse valor, conforme já mencionámos, e o valor mínimo é 85% desse valor. Mas, neste momento, mesmo assim, ainda vamos abaixo do valor base. O que não interessa porque este lance deverá ser aceito. Já passámos os 85% neste caso. Podemos aqui consultar a história de licitações. Podemos ver quem é que licitou. Quem é que licitou, não. Não conseguimos ver quem é que licitou. Mas conseguimos ver qual é que foi o valor e qual é que foi a data das licitações. Conseguimos pedir informações. Aqui ainda não existe nenhum registro, mas se quisermos podemos clicar aqui e fazer um pedido de informações ou agente de execução. Podemos ir à galeria. Temos aqui fotografias do imóvel. Neste caso só temos mesmo uma fotografia. Mas para muitos imóveis existem várias. Depois temos aqui uma pequenina descrição do imóvel. Temos a descrição predial. Temos a localização. Temos aqui quando é que será a cerimónia de encerramento. O agente de execução. O processo. Os executados. E depois deste lado aqui podemos ver quanto tempo é que falta para encerrar as licitações. Podemos marcar uma visita por telefone ou por e-mail. E temos ainda os documentos deste imóvel. Ou seja, se formos aqui consultar a caderneta. Temos a caderneta. Com todos os elementos podemos ainda ver a certidão de registro predial. E no fundo é isso. Por fim, podemos também aqui acrescentar os nossos imóveis aos favoritos. E depois podemos ir aqui e ver os nossos favoritos. Podemos também ver as nossas licitações, os pedidos de informação que fizemos. E podemos também ver os resultados dos leilões que guardámos nos favoritos. Ou naqueles em que participámos naturalmente. Algo que será útil também para quem quiser ficar a aprender um bocadinho mais. É entrar na plataforma de formações. E dois em dois meses por norma costumam haver formações virtuais de ensino à distância. Em que no fundo é ensinado tudo desde o processo de registro até a compra de um imóvel nesta plataforma. Se quiserem participar, completem a informação no site e não se esqueçam de estudar a página de FAQs em detalhe. Estou aqui para ajudar a responder a todas as vossas perguntas. Portanto, escrevam nos comentários ou enviem-me uma mensagem no Instagram, onde respondo a cada pergunta em formato Reels curtos. Bons negócios a todos!